Policiais militares revelam em sindicância detalhes sobre o pedido de monitoramento dos adversários políticos do governo do Maranhão. Nossos repórteres tiveram acesso com exclusividade aos depoimentos e você vê na reportagem de Alex Barbosa e Miguel Lindoso. Um dos militares ouvidos no processo foi o tenente Juarez Martins Coelho, auxiliado comandante do Comando do Interior. O tenente disse num depoimento que a major Ana Paula, oficial responsável pela cobrança de prazos, fez uma reunião sobre o memorando com a presença de dois tenentes, um cabo, dois soldados. Segundo o depoimento do tenente Juarez, a major disse também que o coronel Eron Santos, que chegou depois ao comando, fez cobranças e disse que tinha que apresentar os resultados para o subcomandante-geral no dia seguinte. Eron Santos é ex-comandante do Policiamento do Interior. Ele foi candidato a deputado estadual em 2014 pelo PCdoB, partido do governador Flavidino. Ainda segundo o documento, o coronel Eron deu orientações para um soldado, para que abrisse as tabelas com as informações das unidades do interior e comentou que as informações estavam vindo incompletas. Segundo o tenente, lhe causou estranheza o fato de o coronel Eron estar utilizando os digitadores do Comando de Policiamento do Interior, já que não era mais comandante. E achou estranho também que o coronel sempre se encontrava no local. Este e outros depoimentos prestados por militares na sindicância aberta pela PM para apurar o caso, desmentem o que a Secretaria de Segurança Pública e o Governo do Estado vinham sustentando até agora para justificar o pedido de monitoramento de adversários políticos no interior do Estado. O secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela, ainda ontem em entrevista coletiva, disse que a ordem para a identificação de opositores teria partido exclusivamente do tenente-coronel Ernesto Farias, que assinou o documento, e que o comando da PM não sabia de nada. O depoimento do tenente Josué Alves Aguiar, um dos responsáveis pelo setor de digitação do comando da PM do interior, conta a mesma história. Diz que algumas semanas atrás, o coronel Eron esteve no comando para cobrar as respostas das unidades referentes ao memorando, e pediu que os subordinados fossem mais enfáticos na cobrança das respostas das unidades. Ele também diz que a major Ana Paula afirmou que estava sendo pressionada pelo coronel Eron. A major teria dito que estava apenas repassando a pressão. Ainda segundo o depoimento, tendo alguns policiais perguntado à major o porquê da ênfase dos documentos solicitados às unidades do interior, a major respondeu que apesar de o documento não ser originado do comando do interior, o coronel Eron era coronel, e os mesmos deveriam acatar as determinações em função do posto do coronel Eron. A major Ana Paula também disse, segundo o tenente Josué, que o coronel Zózimo, chefe do comando do interior, sabia da ordem para monitorar políticos. O advogado dele disse que o militar nega que tenha feito o pedido por conta própria, e que a ordem partiu dos superiores. Eu posso adiantar para vocês que o coronel Emerson, em momento algum, redigiu, autorizou ou distribuiu qualquer documento. No momento certo, ele vai falar quem foi que realmente deu a ordem para que fosse distribuído esse memorando. Mas ele só cediu ordens do comando. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão disse que o tenente coronel Emerson Farias não desempenhava qualquer papel na organização do policiamento para garantir a segurança nas eleições. Que tal ordenamento, feito a cada dois anos, é iniciado quando determinado pela Justiça Eleitoral. A Secretaria de Segurança repudiou o documento e voltou a dizer que teria sido enviado sem conhecimento do comando da PM para identificação de lideranças políticas. O memorando, segundo a Secretaria, é totalmente ilegal e já foi anulado por circular assinada pelo comandante da Polícia Militar. A sindicância aberta para definir os responsáveis pela ilegalidade terá resultado em 30 dias.